Fortes chuvas na região oeste do Japão deixaram pelo menos 100 mortos. Autoridades temem o aumento do balanço com o avanço da busca por desaparecidos. Na cidade de Kumano, a lama destruiu várias casas. Bairros inteiros foram inundados, veículos foram deslocados, crateras se abriram em estradas devastadas e pontes foram destruídas. Na cidade de Kurashiki, autoridades permaneciam em alerta por conta da lama. As chuvas entre sexta-feira e domingo atingiram níveis recordes em 93 pontos de observação de 14 municípios. Fábricas e empresas foram paralisadas e quase 5 milhões de pessoas receberam a recomendação de deixar suas casas. Mais de 50 mil agentes do Corpo de Bombeiros, da Polícia e do Exército foram mobilizados. Esta é uma das piores catástrofes do tipo nos últimos anos no Japão, com o número de vítimas que supera o registrado nos deslizamentos de terra de 2014 em Hiroshima, com 74 mortos. A passagem de dois tufões em agosto e setembro de 2011 deixaram mais de 100 mortos. O Japão costuma ser afetado por fortes frentes de chuva, além de tufões, muitas vezes mortais, que alcançam o arquipélago no verão.